Fala galerinha que quem fala é namastê leigo e esse é um vídeo mais de introdução de série de vídeos que irei postar aqui no meu canal sobre games séries filmes quadrinhos e tudo que vocês já sabem passou minhas redes sociais quem quiser entrar em contato e é isso espero que vocês tenham gostado simplesmente de um vídeo de introdução e vamos nessa como vocês podem ver veremos falar muito sobre séries da Netflix né a Disney da Amazon e também das outras aplicativas de streamer como YouTube por exemplo vamos debater quero opinião de vocês tudo que vocês puderem falar acho que tá liberado Ok E também não poderia deixar de falar de games é isso é minha parte favorita vamos falar novidade mas também não deixando de lado aquele joguinho que não fizeram muito bem no passado é aquela nostalgia saudade falar tudo principalmente dos mais aguardados e mais populares do mundo né tiro né FPS luta aventura tudo 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 e só alegria não entre o mundo né banana eu vou gostar tá bom então não sai bem tudo o verdadeiro Android e é isso pessoal nos conosco o próximo vídeo agora Ok Espero vocês e abraço do leigo 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 Empire Tchau.